Zito enxergaram Esse jogo é muito bom É um jogo preferido mais ou nunca Eu tô pronto. Deixa eu ver o que tem de novo Mini Bulbler, meu Deus! Deixa eu comprar Meu Deus, que fofo Que fofo, véi Só falta vir um burro gigante De PNG gigante do tamanho de 3 De 3 universos Ah, é! Aqui, minha amiga Reina Olha o nome, Reina Pra lá, isso acaba, acaba, acaba Com miserável Então, misericórdia F Então, misericórdia Parece que nem existe Visto Não, véi É alguma por aí Agora, a velocidade máxima do dia que ele que deu inteiro Tá misericórdia Ai, diga não Não Fiquei brisa Fiquei brisa Tá misericórdia Não, não, não Por que eu tô falando do Lidl, véi? Obrigado, agora foi Meu cara voou Meu cara voou O cara voou por cima e te alegre Ah, o bacon não usa um negócio Among Us Não, não Peraí, bacon Bacon, bacon Bacon, bacon Bacon, bacon Tinininininininininininini Fiquei brisa Ui, 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 ui F para Reina Digitem F para Reina Meu Deus do céu Digitem uns 535 milhões de Fs aí no chat Nos comentúrios Among Us Ai, tua misera Tô misera Yato Que merda, Yato Uma menina japonesa Pra casa Pra salvar o bacon Ah, diga, Araú O diga, Araú Dona Nina Se foi meio Ah, não foi coisa melhor Ah, errei lá Uhul Last girl Lembre de tal F Ah, não Ah, não foi, eu não sei se tomei Muito bem Ah, não foi, eu não sei se tomei Ah, eu devo provar agora Ah, eu devo provar agora Muita misera O braú está onde? Ah lá, tá Ih, otário 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 Capacapa Misericórdia Misericórdia Corre, corre, corre Corre, corre Tá, tudo já tá aqui Falei Noob KKG Ha, ha Noob KKG Ha, tá Misericórdia Pega, corre Pega, corre Pega, corre Reina, corre Fica Fica aí meditando Não, não tá vindo Fred em Flintstone Peraí, que? Ele falou o que? Deixa eu ver o que você falou Caramba Deixa eu ver o que você falou One Ah, tá Beleza Vou até educar Tá só pra ver o que ele falou Sou curioso Que solto Zuuuuuuu Nham Por que o menino bota um negócio ali do lado? O bot pode pa F Vem, 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 vem Ah, vem como? Ah, não gosta de Minecraft Só gosta de Sysh É porque ele gosta de jogar Ele joga Sysh Que sacana Então vem porque ele joga muito bom Bora Xbox Live Me salva, me salva Me salva Me salva Me salva Fui, fui, fui Thank you Thank you so much Thank you so much Me, my goofy Ansel E agora que eu faço o que eu faço? Vem, vem Vem, você vem Vem Capa, capa, capa Veja lá IMO Vem, vem, vem Ó, vem, vem Vem, vem O que é isso? 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 Eita! É o A.C.A. E o bicho lá do Team Fortress 4. Ou 2, sei lá. Que dá uma música assim. Meu Deus do céu. Pera aí, vai. Que a A.C.A. não faz medo não pra mim. Vamo assim, vá. Ai, tem medo sim, tem medo sim. Oxi, ele não tá vendo? Tá misericó. ui Udossar faz o que? ocio Meu Deus, que dinheiro que deu é esse? Cadê? Eu quero... Eu só quero com você, L-O-L Sim, L-O-L Espera aí, miserável Swap Um 104k, outro HD, dinheiro E o cientista, espera aí Pririna já morreu, foi oitavo Vai aqui Desvio Pula Bem assim Pula 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 X underline X Capra, todo mundo tá morrendo Pra aquele cientista lá do Gmod E a reina, cadê ela? Sumiu Uh, ha, ha, dig, né? Ah, 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 ah Iiii, brinquedo e x-nive. Sou muito pro play, confia. Usei o argumento secreto. O bicho ladrão do caraca. O bicho ladrão do caraca. Agora eu decido. Socorro! Please! Socorro! Tô jogando aqui ainda. Didi boys! Didi boys! O sen está ali e o cint está lá atrás. Por favor, votação. Uxi! O se? O que é isso? Será pis miserável? BOOM! 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 oi vai ser o bobo e vai ser o Lula Molusco quer ver? oi vai ser o Lula Molusco e o Bob Esponja confia oi vai ser o Lula Molusco e o Bob Esponja confia oi oi não vou salvar essa menina não vou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Transcrição e Legendas Pedro Negri